E o que o perfil de formados em sistemas de formação agrega para o mercado? O pessoal sai muito capacitado para poder implementar soluções computacionais para diversos tipos de problemas que as empresas têm. Processos que poderão ser automatizados, problemas que a empresa tem que resolver. Então, a formação deles é bem abrangente no sentido de eles estão prontos para conseguir perceber as demandas que a empresa tem, algum gargalo de processo, alguma coisa que não poderia fluir de uma forma mais eficiente e implementar uma solução usando recursos computacionais